O que nós estamos vendo num país como o Brasil, Macron, é o jogo, aquele jogo pela televisão, o jogo de aposta. O Brasil sempre foi contra, sempre foi contra cassino, sempre foi contra qualquer tipo de jogo de azar. Hoje, hoje, através de um celular, o jogo está dentro da casa da família, o jogo está dentro da sala. Nós estamos agora percebendo no Brasil o endividamento das pessoas mais pobres tentando ganhar dinheiro fazendo aposta. E esse é um problema que nós vamos ter que regular, porque, se não, daqui a pouco a gente vai ter os cassinos funcionando dentro da cozinha de cada casa. Nós estamos, inclusive, discutindo um projeto de lei em que nós vamos tentar não permitir celular na sala de aula. Vai ser uma coisa difícil. Eu tenho dito que talvez eu seja o presidente que vá ter passeata de menino de 6 anos de idade, 7 a 8 anos, contra o presidente Lula, porque ele quer um celular. Porque hoje nós estamos vendo as mães, quando uma criança chora, ao invés de fazer um carinho, pega um tablet para ela, um celular, para ela fazer qualquer coisa. Ou seja, e nós estamos percebendo, sabe, a gravidade que isso pode representar. Eu, sinceramente, acho que nós temos que fazer um debate muito, muito transparente com a sociedade, ouvir, sabe, os especialistas, os cientistas, as pessoas que entendem. Mas que nós precisamos, a nível universal, não é solução para o seu país, seja na ONU, seja no G20, seja no G17, a gente tem uma regulação. Uma regulação. Porque, de repente, você tem um cidadão, sabe, um cidadão que se transformou no mais rico do mundo, que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Onde é que a democracia vai se sustentar? Então, eu acho que está na hora dos democratas sentarem, discutirem, agirem e fazerem proposta, porque a democracia continua sendo a melhor forma da gente lidar com os problemas da humanidade. Então, eu passo a palavra ao companheiro Pedro Sanches. Obrigado.